Bom dia, meus amores! Tudo bem? Tô falando baixinho porque é muito cedo Hoje é dia 23 de novembro Hoje é aniversário da Karina Então, assim, a gente resolveu surpreender ela com o café da manhã Mas não só isso Tem um presente que ela queria ganhar E é um pouquinho caro pras condições do momento Então ela vinha orando, gente Sim, toda noite ela orava pedindo a Deus condição Da gente poder comprar esse presente E pra glória de Deus, Deus preparou A gente conseguiu comprar, só que ela não sabe Está escondido já tem uns 20 dias E assim, foi muito bom ver ela orando assim, sabe? E a gente já ter comprado, né? E tá guardadinho Nossa, dava uma alegria De saber que a gente ia poder proporcionar isso Pra ela com a ajuda de Deus Então é isso Eu vim aqui pro cantinho Porque hoje ela tá muito animada, né? Então, tipo, eu tenho certeza que ela demorou Pegar no sono Porque a gente vai fazer essa surpresa pra ela E a gente vai levar ela no cinema hoje Pra assistir o Winch A gente adora filme de Natal E aí vamos sair pra passear, tipo sorvete E aí ela nem vai na escola O Kai não vai na escola A gente resolveu, tipo, tirar o dia realmente Pra fazer o dia dela um dia muito especial Porque esse ano a gente não vai fazer festa pra ela, né? Todo ano tem uma festa toda bonitona Esse ano não vai dar A gente vai fazer uma festa do pijama com as amigas dela Então eu vou fazer esse vlog pra vocês, né? Mostrando como vai ser o dia do aniversário dela Mas Provavelmente Com certeza Eu vou fazer também um vlog aí do dia Da festinha do pijama Porque, gente Eu, sinceramente, tô bem preocupada De como vai ser isso aí Porque Aguentar dois filhos já é demais, né? Agora aguentar um monte de meninas juntos Vocês imaginam, né? Então vamos comigo lá pra cozinha Que eu vou fazer o café da manhã Sim, estou com essa carinha Não estou de pijama, gente Porque se eu começar a fazer barulho Ela vai acordar, né? Ela tá muito ansiosa Então Vem com a gente aí nesse dia De muito amor Em formato de atitudes Então às vezes não é Aquela coisa grandiosa Que faz a felicidade da pessoa São as suas atitudes Então Vem com a gente Bom, gente Agora eu já tô aqui na cozinha Eu não posso falar muito alto Como eu sabia Que eu ia ter que fazer esse café hoje E ela Ia querer saber o que tava acontecendo, né? Ia querer acordar Eu já deixei tudo separadinho Então eu já deixei ali separadinho As coisas que eu vou usar Pra servir E deixei aqui nessa tapau É tudo separadinho As coisas de comer Deixa eu ver se eu consigo abrir Ó, gente Já deixei separadinho Tá vendo? Eu tenho bolachinha salgada Vai torrada A bolachinha recheada E eu vou colocar um danone E um achocolatado Porque ela também não come muito de manhã Então eu vou preparar E eu já volto pra falar com vocês Bom, gente O café já tá pronto Aí coloquei essas bolachinhas aqui Coloquei o danone Aqui nesse bolzinho Não preciso pôr uma colher Vou pegar uma colher bonitinha ali dentro E aí o achocolatado E as torradinhas Não tem muita coisa Porque ela também não come E eu duvido que ela vá comer metade disso Mas eu achei que ficou lindo O que vocês acharam? Comenta aí, gente E outra Vocês que me acompanham no Instagram Sabem que eu tenho o hábito De fazer café da manhã E, gente Café da manhã na cama Mesa posta Também é ato de amor Né? Então não é uma frescura Não é uma... Como que se diz? Uma forma de querer ser, né? Mais que o outro Mas sim provar que o outro É mais pra você Então é uma forma de amor Que não tem explicação A gente tem esse hábito aqui em casa E fala Ai, mas como faz sempre Banaliza ou não A cada dia é uma surpresa, sabe? Porque por mais que a gente faça Sempre As pessoas que, né? Aqui em casa quando recebem Ficam surpresas E é isso Agora deixa eu pôr um guardanapinho Porque se ela precisar Nossa, esse guardanapo é tão grosso Que parece que tem dois Junto Vou pôr aqui no cantinho Porque se ela precisar Já tem Olha, gente Tá aqui o presente A gente nem embalou Exatamente pra ela ter aquela emoção Quando ela vê, sabe? A gente vai pôr ali no cantinho Do chão no guarda-roupa dela Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, florzinha da mamãe Café na cama Olha E olha aqui Vocês compraram O quê? Vocês compraram Você não orou? Orei Muito? Muito Jesus te deu Deu condição pra mamãe E pro papai Pra comprar Não quer nem o café, né? Não Não Pode abrir? Claro Mas toma café primeiro Bom dia Esses cabelos arrepiados Você gostou? Gostei Muito, muito? Muito Maior do mundo? Sim Então tá bom Agradece a Deus, viu? Você orou Agora você tem que orar Agradecendo Porque ele realizou O seu desejo Gostou? Gostei Aí depois que você abrir Você mostra pras meninas Dá bom dia Bom dia E você viu o seu café? Seu café de flamingo? Não quer nem saber do café, né? Toma café Aí depois você olha seu brinquedo Bom dia Bom dia, flor do dia Acorda, ó Poderoso adolescente Ó As pernas peludas Acorda, filho Ei Acorda Dá bom dia Bom dia Vai tomar café, meu amor? Uhum Então tá bom Daqui a pouco a gente volta, tá? Alguém não quis nem tomar café, né? Nem Café tá todinho lá Comeu só uma colheradinha de Danone Agora o papai tá aqui ajudando ela a abrir Enquanto ela não abrir Ela vai se sossegar, né filha? É Você gostou? Gostei muito Muito, filha Graças a Deus, né? Não importa qual o tamanho do seu sonho É só você acreditar que Deus faz Pra Karina é um brinquedo E pra ela esse brinquedo seria pra gente Equivalente a uma mansão Né? Então não perca a sua fé Não importa o que você tá passando Ou o que você tá esperando Espere em Deus que ele faz Uma privada Ele ainda faz milagres, né filha? Uhum E é uma privada É Você tem uma parecida Olha, vem tudo separadinho Vem adesivo Uau, olha isso Que da hora A mamãe acaba gostando mais que você A penteadeira É Olha a casa Vem separado em duas partes Tem espaço aí pra colocar os móveis? Tem que cuidar agora, né? Tem um cookie Tem que pular os adesivos Nossa Tem adesivo, hein? O que é isso? Gente, é o cachorrinho Deve ser alguma coisa lá de dentro da casa Sei lá Depois tem que ler as instruções Pra que serve isso Um cartonadinho Mas dá pra montar alguma coisa Não, aqui os adesivos Isso não é adesivo Não amassa não Porque a gente precisa ver Pra onde tem que colocar isso aí Tem mais, né? Tem Isso não é uma casa? Isso é uma mansão Do Morumbi? Tem mais Já montamos aqui Os gatos também querem Para Vitória, não É o Nino Para Ele está derrubando tudo O Kuki está aqui também, né Kuki? Quer brincar também, Kuki? Quer, filho? E é essa, gente, a casinha Aí vem com esse tapetinho aqui Para você Se você quiser montar os móveis separadinhos Está vendo? Porque na realidade Ela teria que ter mais espaço dentro, né? Para você pôr os móveis, né? Tipo, um pouquinho assim, né? Mas, né? Eu achei que tinha Um espacinho maior para pôr Mas está ótimo Aí depois a gente compra Uma casinha de madeira, né filha? É mais barato lá na 25 Sem os móveis Aí você já tem todos os móveis Só precisa de um quarto Ou arrumar a brinquedoteca Vamos colocar aqui Hashtag Karina Arruma a brinquedoteca Né? Não Não, né bagunceirinha? E é isso, gente Agora Vamos, né? Começar a vida normal Tomar café, né bebê? Agora já abriu Já dá para tomar café, né? E vamos cuidar na vida Porque eu ainda preciso comprar Algumas coisinhas Para o aniversário dela Que vai ser amanhã E nós vamos lá no shopping E vamos no cinema E vamos comer E vamos fazer um dia Maravilhoso, né filha? Um dia de frinqueza Isso, agora está na hora De escovar o dente, né? Pichar o cabelo Tirar o pijão Né? E vamos que vamos, gente O que você está fazendo aí, criatura? Por que que gata Não pode ver uma caixa? Ei, menino O que você está fazendo aí? Bagunceiro Você vai dormir? Hein? Pessoal Voltamos já Aqui direto do carro, né filha? Falou aí, filho Agora ele acordou, né gente? Oi, Begui Oi Estamos já indo passear Porque somos desses, né? A gente vai cedo Já são quase 11 horas, né? Cedo ou nada Aí a gente vai almoçar E vai no cinema Então o dia hoje Vai ser todo diferentão O vlog diferentão E aí quando eu chegar em casa Eu mostro outras coisas Que vocês gostam de ver lá em casa Então por enquanto Vamos passear Porque tem dias Que a gente tem que tirar Na filha Pra passear em família Então vem com a gente Aí nesse dia diferentão Chegamos Né? Tá feliz? Tá Agora a gente já vai lá no cinema Pra poder garantir o ingresso Da uma e meia E depois a gente vai comer E depois vamos passear E os dois bonitão Tô ali, ó Não é não? Ó lá Ó, o Caio As lojas de videogame Já chama ele, né? E o Cleio tá aqui, ó Sempre, né? Vamos ver o que que tá dando aqui hoje Olha que bonitinho Eu gostei do Tucano Esse é o Tucano E esse é o Trocodilo Eles estão lá, ó Pra pegar o lanchinho Os dois companheiros Americans Estamos lá Seguindo Composição Estamos com sorvete, né filha? Oi O que está fazendo? Com sorvete E uma tela Você não, cara? Gente, o shopping está lotado hoje Blackfider, eu tinha esquecido que eu tinha Blackfider Tá lotado O povo está empolvoroso Comprando televisão, tudo E eu aqui, dura, de marredeci Querendo comprar Sei lá, qualquer coisa pra dizer que comprei Mas não tem dinheiro, né? Mas amém, brincadeira, gente Vamos passear Que é melhor, né? Nosso duque Sorvete Chegamos O 2020 Só que a gente já vai pegar Logo, pra garantir, né? Se bem que não vai lotar, né, gente? Mas Melhor já pegar, né? Já chegamos E a sensação que eu tenho é que só temos nós No cinema DPA2 É verdade Só tem a gente no cinema Será que é essa? Já no fundo Acho que é essa aí mesmo Tá vazio Só tem a gente Você pode escolher onde sentar Não, eu quero ficar do lado do carro Que a gente vai dividir Entendi Mãe, eu ia cair A cadeira virou Sem querer Eu ia cair Qual a sensação de ser a única no cinema? É muito bom Porque acho que a gente é o dono O dono do cinema? Aham Entendi Tem ninguém, gente Será que a gente vai assistir sozinho? Só, gente Olha que chique, né? A gente pode escolher a cadeira Já que não tem ninguém Pode sentar lá no fundo Ah, não Já estamos no fundo, cabecinha É porque lá no fundo Bem lá no último banco É de deficiente É verdade Então vamos esperar Que o filme daqui a pouquinho vai começar Isolado em sua gruta Em tanto O filme O filme O filme Pronto Acabou Só a gente no cinema Tinha umas 10 pessoas Ai que delícia Gente O filme é simplesmente Maravilhoso Gente Não tá chorando não Muito bom Recomendo Uma mensagem linda de natal Se bem que alguém Aqui tá querendo ir embora Porque tá querendo Brincar com os brinquedos novos Mas vamos Que vamos Bom pessoal Estamos indo embora Mas não me abandona Porque esse vlog não acaba por aqui Vamos fazer muita coisa hoje Vamos passear muito ainda Vamos pra casa agora Dar uma ajeitadinha Uma descansadinha E mais tarde tem mais Meninas Apareci de novo Cheguei lá do cinema Gente eu tava com tanta dor de cabeça Acho que é porque eu fiquei sem óculos E aí eu tomei um remédio Deitei e apaguei Já são quase 7 horas A gente já tá aqui pronto Só coloquei um A gente eu adoro Usar o cabelo assim Presinho Só passei um Um corretivinho de leve Já tô indo lá pra casa da minha sogra Né E fica aqui com a gente Porque quando eu chegar de lá Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Pra fazer a festinha da Karina Assim Como vai ser uma festinha do pijama Mesmo assim Eu quis fazer uma mesa temática Uma mesa bonitinha Vocês sabem que eu não resisto Né Então Assim que eu chegar de lá Eu vou mostrar pra vocês O que a gente comprou Pra festinha dela E aí Eu vou encerrar esse vlog E aí amanhã Eu já começo outro Mostrando os preparativos E como vai ser aqui Gente São cinco meninas As mães acabaram de ligar Confirmando Então tipo Só tinha confirmado duas E tinha mais três aí De stand by Tipo Vai vir ou não vai vir Quando foi agora Uma chuva de mãe confirmando Elas vão Elas vão Então pensa gente Como que eu vou lidar amanhã Com sete filhos Não sei Como que eu vou fazer né E aí eu vou compartilhar tudo com vocês Essa minha nova E primeira experiência Será que vai Será que eu aguento Então vamos lá né Então deixa eu só pentear aqui O cabelinho da Karina Opa Virei vocês de uma vez E vamos lá Quando chegar lá na minha sogra Eu mostro pra vocês Tá bom Chegamos né Karina Fala oi Fala oi Donazinha Oi Fala oi seu Zé Oi E olha Tem o que pra aniversariante Pizza Vamos comer pizza Olha que delícia gente Uau Olha Olha Teve até bolo Nossa Que lindo Vamos acender a vela Veja o bolo Acende aí seu Zé Opa Olha Olha que legal Parabéns pra você Nessa data querida Oi Muitas felicidades Muitos anos de vida Bom gente Chegamos em casa E aqui estão as coisinhas do aniversário da Karina A gente vai colocar aqui na mesa Né filha Pra poder mostrar pra vocês Com mais detalhe O que a gente vai usar amanhã Pra montar a mesinha Bom gente Eu vou montar uma mesinha bem simples Né Pro aniversário dela Né filha Ela vai me ajudar E aí Eu vou fazer A gente escolheu o tema de sereia Né filha Então eu comprei algumas coisinhas Assim Eu não vou lembrar o preço de tudo Mas tudo que vocês estão vendo aqui na mesa Deu 116 reais E eu comprei lá na loja Riso Da 25 de Março Então sempre Todo ano Quando tem festa da Karina Eu sempre compro lá Por quê? Porque a Riso tem temas diferentes Então assim Esse tema de sereia A gente não encontra Tipo em outras lojas lá da 25 Raro encontrar Entendeu? Aí é mais Mickey Que princesas E a Karina não gosta muito Desses temas assim Muito comuns E eu também Né filha Porque a gente é diferentona E aí Eu achei lá Então todo ano Tinha um de panda Que era a coisa mais linda Mas como a gente já tinha combinado Que ia ser sereia Aí acabou assim Então eu vou mostrar pra vocês Um detalhe Mas no vlog Que eu vou gravar amanhã Aí eu vou mostrar A mesa montadinha Como que eu vou montar Então eu comprei Pratinho descartável Tá? Pra comer o bolo Mas aí eu comprei Esse aqui Que é do tema Pra ela comer Pra as amigas dela Comer nesse pratinho Vem oito Porque essas coisas Do tema Geralmente vem oito Aí ó Eu comprei Essa calda de sereia Que ela fica assim ó Em pezinha Tá vendo? E aí dentro dela Eu vou colocar Essas balinhas de goma Em formato de coraçãozinho Que era a mais baratinha Que tinha lá Aí comprei Essas colchas Foi o item mais caro aqui Mas a gente vai fazer um Bem bolado Pra colocar na mesa Assim diferente Com essas colchinhas Aí comprei Guardanapo Do tema Que eu achei lindo Esse guardanapo Esse potinho aqui Esse cachepôzinho Que aí a gente vai colocar Esse marshmallow Comprei copinho do tema Também vim oito E é da Cromos Tá? Comprei pirulito Não tinha do tema Mas aí eu comprei Esses adesivinhos Ó Pra colocar Pra trocar os copinhos Comprei esses tubetezinhos Que aí eu vou colocar Esse suspirinho Gente, olha que lindo Eu suspiro arco-íris Ó Então tem tudo a ver Com o tema E é isso Ah é E comprei a forminha Dos doces Ó Do tema também E aí eu vou arrumar A mesa bem bonitinha Provavelmente a gente Vai fazer lá na minha mãe Porque é mais espaço Né? Aqui fica ruim Porque não fica amplo Né? Pra gente Se socializar E pras crianças Brincarem Lá na minha mãe É maior E aí eu vou compartilhar Tudo com vocês Então por enquanto Deixa eu falar com vocês Peraí Então por enquanto Gente É isso Né? Hoje é o nosso dia Eu tinha que compartilhar Com vocês Eu já avisei Que aqui Agora sim Ó Piscou Tem vlog Né? Então vou postar Pra vocês Então sempre vai ter Um vlog diferentão Aqui Não é só da Da faxina Mas um vlog Da nossa realidade Né? Da gente passeando Da gente Ficando em casa Indo ali Ou acolá Então sempre vai ter Esses vlogs aqui Então fica aqui com a gente Se inscreve Eu vou encerrar Esse vlog agora Mas amanhã Eu começo a gravar outro Que é efetivamente Da festinha Então da montagem da mesa De como eu vou fazer Porque assim Eu não vou fazer Uma festinha normal Vou fazer tipo É pras pessoas Se servirem É tipo a A americana Se eu não me engano É o termo Que você põe assim No buffet Né? As comidinhas As pessoas vão pegando Porque eu quero Que todo mundo sente Converse Porque não é uma festa Né? Além das amiguinhas dela Que já vão dormir Aqui da festa do pijama Vão vir É umas 3, 4 famílias Assim Conhecidos Né? Só os pais dos filhos E aí eu quero ter tempo Pra gente conversar Pra gente se socializar Então eu não quero ficar Perdendo tempo servindo Então todo mundo Vai se servir Então eu quero compartilhar Isso com vocês Aí uma maneira Gostosa Da gente comemorar Uma data Sem gastar muito E sem Perder muito tempo Né? Você ficar toda esbaforida Servindo E não curtir a festinha E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Né filha? Os brinquedos ainda Permanecem aqui na sala Porque ela já chegou Já brincou Já saiu Já brincou Agora vai brincar Mais um pouquinho Pra gente poder descansar Porque amanhã O dia vai ser bem corrido Então não esquece De deixar o like do amor Acompanha no Instagram Gente Porque eu vou compartilhar Um monte de coisa lá Até antes de ir os vlogs Mesmo Então se vocês querem ver Como vai ficar a mesinha Lá no Instagram Já vou dar um spoiler De como vai ficar E é isso Tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima Um beijo Tchau Deus abençoe vocês Até a próxima Tchau, tchau Tchau